Olá, eu sou a Daniele, aluna do curso de Nutrição da Unicesumar, da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. A minha orientadora é a professora e mestre Graziella Nunes, e o título do trabalho que eu vou apresentar é Funcionalidade e aplicação de plantas alimentícias não convencionais em produtos fermentados. A crescente busca por um estilo de vida mais saudável tem que ser observado também o aumento de consumo de produtos que tenham características mais nutritivas e também que sejam funcionais. A Kombucha está entre esses produtos, que é uma bebida fermentada e que apresenta potenciais efeitos benéficos para a saúde humana. Entre esses efeitos pode-se citar a melhora nas funções hepáticas e também gastrointestinais e a diminuição de risco de algumas doenças, como doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e também diabetes mellitus tipo 2. A Kombucha é produzida a partir de um processo fermentativo de uma colônia de bactérias e leveduras, também chamada de Symbiotic Culture of Bacteria and Neast, que é o SCOB. E o SCOB é imerso em um substrato de chá e sacarose. Normalmente se utiliza chá verde ou chá preto, porém estudos têm mostrado a utilização da infusão de plantas alimentícias não convencionais, as PANC. As PANC são espécies subutilizadas, porém elas têm um potencial alimentício para o consumo humano e geralmente elas têm um baixo custo. E isso são características interessantes para elas serem utilizadas como matéria-prima para a indústria de alimentos e bebidas. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi realizar uma revisão de literatura para avaliar a viabilidade de aplicação de PANC como substrato para a fermentação de kombucha. Foram feitas buscas em diferentes bases de dados e utilizou-se as palavras-chave kombucha, plantas alimentícias não convencionais e bebidas fermentadas. Então, foram selecionados artigos entre os anos de 2018 e 2021, que abordavam a produção de kombucha com o uso de chás diferentes dos convencionais. A partir dos estudos selecionados, foi possível construir a tabela com as espécies, o objetivo do estudo e também autor e ano de publicação. Comentando um pouco mais sobre cada estudo em separado. Então, Januário utilizou em seu trabalho a infusão de hibisco, da espécie hibisco Zapdarifa. E a incubação das amostras foi feita em diferentes temperaturas, diferentes tempos de fermentação e também diferentes concentrações de scoop. E a amostra que apresentou o maior teor de antioxidantes, foi produzida com os parâmetros mínimos, ou seja, o tempo de fermentação de dois dias, temperatura de 18 graus e quantidade de scoop de 10 gramas por litro. Santos também utilizou a infusão de hibisco e de chá verde, da espécie camélia sinensis. E as preparações foram incubadas a temperatura de 28 graus durante 4 dias. As características dessas amostras foram comparadas e a bebida que apresentou uma elevada concentração dentro dos cianinos foi a produzida com hibisco. Kat fez seis formulações diferentes de kombucha, utilizando na primeira fermentação chá verde, o lírio do brejo, que é uma punk da espécie Edicum coronarium e gengibre. E para a segunda fermentação, para saborizar a bebida, foi utilizado suco de uva e chá de hibisco. Foi feito uma análise sensorial e a amostra que apresentou a maior aprovação, aceitação, foi a do lírio do brejo com chá de hibisco. Vitas utilizou em seu trabalho extratos e infusões de mil folhas, da espécie Aquilea milifolium, e as amostras foram fermentadas por sete dias a temperatura de 25 graus. E a kombucha com o extrato de mil folhas é que apresentou o maior teor de ácidos dos orgânicos e também foi a maior pontuação na análise sensorial. No trabalho de Silva foi utilizado o substrato de chá verde e também de malvaviscos arbóreos, que é uma punk. A fermentação ocorreu durante 14 dias a temperatura de 24 graus. E a amostra à base de chá verde teve teores mais elevados de compostos fenólicos e antioxidantes. Porém, outro ponto analisado mostrou que a kombucha à base de malvaviscos arbóreos teve um aumento no seu teor de compostos fenólicos em 145% quando comparada à infusão dessa planta. Então, analisando os diferentes estudos, é possível perceber que a utilização de diferentes matérias-primas e também diferentes parâmetros de processo impactam diretamente nas características da kombucha. E também nota-se que as plantas alimentícias não convencionais possuem um potencial para serem utilizadas na produção de bebidas fermentadas. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Agradeço a minha orientadora, a professora Graziela Nunes, a Unice Azumar e ao ISET por todo o apoio para que esse trabalho pudesse ser realizado. Obrigada.